Trabalho há 9 anos na área de experiência dos usuários, habilidade, arquitetura de formação, design, criação, webstandards e sou curador da área de design aqui da Campus. Eu tenho meu blog, uxdesign.blog.br, meu perfil no Twitter é arroba eduagni e meu link é quem quiser dar uma olhadinha também. Bom, para iniciar o papo, antes da gente falar de gamificação em si, queria falar sobre a área de experiência do usuário. Hoje muita gente vem falando sobre a área de UX, muitos webdesigners vêm se chamando de UX designers, mas o que seria na verdade a área de experiência do usuário em si? Eu posso dizer que ela é uma espécie de evolução do que a gente conhecia como direção criativa nas agências. A área de experiência do usuário, ela aborda uma série de outras disciplinas. Então eu tenho design visual, eu tenho fatores humanos, design de interação, som, arquitetura de formação, conteúdo. Então a área de experiência do usuário não é uma disciplina em si. Ela na verdade é uma coordenação mediada de várias disciplinas. Então não é qualquer designer que pode se chamar de designer de experiência do usuário ou de UX designer. Ele precisa ter um conhecimento muito mais multidisciplinar do que simplesmente um webdesigner teria. Por isso que eu digo que a área de experiência do usuário é uma evolução da direção criativa que a gente está acostumado a ver nas agências de design e publicidade. Essa palestra, ela é uma evolução do que eu venho falando há alguns anos aqui na própria campus. Eu considero que a área de experiência do usuário no Brasil, ela é muito simplificada, os profissionais costumam simplificar muito essa área, tratando ela como assuntos relativos à usabilidade e arquitetura de formação. Se você vê vagas de emprego na área, o pessoal normalmente está pedindo experiência em usabilidade e arquitetura de formação. A maioria dos profissionais que eu conheço de experiência do usuário são ligados à usabilidade ou arquitetura de formação. Sendo que a gente vê que a área de experiência do usuário, ela aborda muito mais questões, muito mais conceitos. Então, eu comecei a trazer um ciclo de palestras que trata a experiência do usuário além da usabilidade. Quer dizer, tudo aquilo que a gente pode trabalhar como experiência do usuário, além de meramente a facilidade de uso ou a interação humano-computador. Na Campus Party de 2011, eu ministrei a palestra Social Interface Design, que vem falar sobre não o projeto de interação entre homem e máquina, mas sim a interação entre pessoas mediadas pelas máquinas. Ano passado, eu ministrei a palestra sobre design emocional, quer dizer, aquilo que cativa o uso do usuário além da facilidade de uso do produto. E para fechar essa trilogia, eu venho trazer para vocês esse ano a palestra sobre gamificação, que é outro fator que eu considero que pode potencializar, melhorar a experiência do usuário e que vai muito além de uma simples facilidade de uso de um produto ou uma interface. Quando nós falamos em produto, qualquer tipo de produto, nós podemos fazer uma avaliação rápida de experiência do usuário. Três perguntinhas básicas. Eu consigo usá-lo? Aí vem a questão da usabilidade, que é um fator importante na experiência do usuário, mas não é o determinante. Se o usuário consegue usar o produto. Eu devo usá-lo? Quer dizer, o produto é útil para mim? Ele resolve algum problema ou ele supri alguma necessidade? E se eu quero usá-lo? Quer dizer, esse produto me cativa o uso? Eu tenho vontade de usar esse produto? Quando a gente fala em experiência do usuário, eu considero três elementos que fazem uma mescla com essas questões que eu mostrei para vocês. Três elementos que podemos considerar como uma boa experiência do usuário. Então, para eu ter uma boa experiência do usuário, eu preciso projetar para pessoas, design centrado no usuário. Sempre o meu projeto tem que ser focado no usuário, nas necessidades do usuário, nas questões culturais do usuário, em todas as peculiaridades aí do nosso usuário. Compartilhar boas histórias. Eu preciso sempre trazer uma espécie de enredo dentro do meu projeto. Conectar as informações de alguma forma que faça com que isso gere uma história. As pessoas, elas conseguem guardar ou decorar uma informação muito melhor quando ela é contada na forma de uma história. E estimular os sentidos. Eu preciso fazer com que o meu produto não simplesmente supra uma necessidade ou resolva um problema, mas eu preciso fazer com que o usuário tenha vontade de usar esse produto, com que ele se sinta cativado a usar, que esse produto estimule os sentidos de várias maneiras. Isso é o que a gente pode chamar de tríade da experiência digital. Ou se vocês digitarem no Google também, como The Roly Trinity of Digital Experience. Seria algo mais ou menos como a Santíssima Trindade da experiência digital. Então, projetar para pessoas, compartilhar boas histórias, estimular os sentidos. E entre esses elementos, a gente consegue conectar ali as questões básicas. Usabilidade, utilidade e desejo. Para exemplificar um pouco a implementação dessa tríade da experiência digital, tem um site que eu gosto bastante, que ele já virou referência na área, que é o Nike Battleworld. Na verdade, o site andou mudando, desde as últimas vezes que eu preparei esses slides. Ele já está com outro layout e tal, mas eu tenho um videozinho sobre ele aqui, que mostra muito bem como ele consegue abordar esses três elementos. O primeiro, projetar para pessoas, o site ele não vem, na verdade, vender exatamente o produto. Ele vem inspirar as pessoas. Essa é a ideia desse site. Ele, toda a interface dele é montada de uma forma fácil de usar, simples de usar. A questão da usabilidade é bem presente aí. Então, eu posso dizer que esse é um site que foi projetado para pessoas. Contar boas histórias. Se vocês, à medida que vocês vão vendo aí o rolar do site, o que a gente vê é que ele está contando uma história. Cada um dos frames, dos quadros que passam, tem um elemento visual, fotografias, imagens de produtos. E essas imagens vão sendo guiadas aqui pelo conteúdo. O conteúdo, ele tem uma linha que vai guiando você por ele. E isso faz com que você, apesar de eu ter boas imagens, belas imagens que prendem atenção, essas imagens não tiram a atenção do conteúdo. O usuário, ele é sempre guiado pela história. E estimular os sentidos, se a gente vê o efeito que está sendo usado aí, é um efeito que hoje já virou bem comum na web, que é essa rolagem estilo horizontal. Só que aqui, está sendo aplicado um efeito chamado parallax. O parallax é o efeito da própria visão humana, é a diferença de movimentação entre elementos que estão em planos diferentes. Então, se eu estou vendo essa cadeira aqui na primeira fileira e a cadeira ali do fundo, conforme eu mudo a minha posição, esses objetos se movimentam em velocidades diferentes. Então, o efeito parallax é justamente esse efeito da dimensão, da perspectiva, feito pela visão humana. Então, quando eu utilizo um efeito que simula a própria visão humana, a própria perspectiva de visão humana, eu estou humanizando a interface, eu estou estimulando os sentidos. Por isso que eu considero que esse site, ele conseguiu abordar os três elementos aí da triade, da experiência digital, que cria uma boa experiência. O produto não é um fim em si, mas uma porta de entrada para uma infinidade de experiências. Então, o produto, ele não tem que simplesmente resolver um problema, ele tem que inspirar as pessoas, ele tem que cativar as pessoas ao uso. Essa frase foi retirada do Nokia Design Manifesto, vocês conseguem achar no Google, o manifesto da Nokia sobre a linha de pensamento de design da empresa. Já faz um bom tempo que esse manifesto existe. Bom, pensando na questão da gamificação, depois do que eu passei pelo projeto de interação entre pessoas, com interface social, depois que eu pesquisei sobre design emocional, eu comecei a me questionar sobre a questão dos jogos, ou da dinâmica dos jogos, ou aquilo que aborda a dinâmica dos jogos. E para isso, a gente começa a visualizar a própria experiência humana, a própria experiência de vida. O ser humano, ele é um ser competitivo desde que nasce. Desde crianças, vocês brincam com os amigos, com os primos, com os irmãos, vocês competem com eles de alguma forma. Por mais lúdica que a experiência seja, existe dentro da brincadeira um objetivo, uma competição. E o ser humano, ele não precisa de muito para isso, né? Qualquer campo encharcado e uma bola, qualquer bolinha de gude, ou qualquer tipo de brincadeira. Normalmente, as brincadeiras, elas são sempre coletivas. O ser humano, ele gosta de brincar com outras pessoas, as crianças brincam com outros amigos. É muito chato brincar sozinho, porque você não pode se gabar dos seus feitos, você não pode competir, superar as outras pessoas. Então, isso aqui, eu comecei a pesquisar como uma experiência lúdica. Então, o que caracteriza uma experiência lúdica? Normalmente, ela é social, quer dizer, existem mais de uma pessoa executando a experiência. A competição, normalmente, as pessoas competem entre si, dentro da experiência coletiva. A questão da autorealização, quando você consegue completar bem ou superar o seu próprio limite. A questão da superação, além de realizar uma tarefa, realizar um objetivo, você superar os seus próprios limites. Você conseguir passar além de um nível que você tinha. Então, esses quatro elementos é que eu considero que compõem uma experiência lúdica. E se a gente for pensar nas experiências lúdicas digitais, ou eletrônicas, como o videogame? ela ainda assim é social, é competitiva, tem a questão da autorealização e tem a questão da superação. Mas ela tem um elemento a mais do que as experiências lúdicas offline, vamos assim dizer. as pessoas que normalmente estão jogando videogame, elas esquecem da vida. Elas começam a jogar, passam horas na frente daquilo e às vezes nem vê que passou, esquece de comer, esquece de dormir. A experiência digital, lúdica, ela tem uma coisa muito grande da imersão. O que que seria a imersão? As pessoas elas ficam tão entretidas naquele jogo ou naquele conteúdo ou naquele elemento que elas esquecem de todo o resto. Isso é imersão. Imersão existe em várias atividades humanas. Você pode ler um livro e estar tão imerso ali também que esquecer da vida. Mas os jogos eletrônicos normalmente eles conseguem causar um nível de imersão maior. Principalmente nos jovens. Então a ideia vem em como eu posso trazer esse nível de imersão para os meus projetos. Para o meu site ou para o meu produto ou para a minha campanha de marketing ou para seja lá o que eu estiver pensando em fazer. Mas como eu posso trazer esse nível de imersão para dentro do meu projeto. E é aí que entra a ideia da gamificação. Desde o início aqui eu estou procurando dar foco na questão da experiência. do usuário. É dessa forma que eu quero tratar a ideia de gamificação. A gamificação nada mais é do que utilizar mecânicas de jogos para enriquecer os contextos diversos normalmente não relacionados a jogos. Importante a gente frisar que gamificação não é jogo. A gamificação é a aplicação de dinâmicas de jogos em outras áreas que não são jogos. Em produtos em programas em séries seja lá o que for. Normalmente a ideia de gamificação vem sendo muito relacionada com a área de marketing. É aplicar uma dinâmica de jogo para vender mais produtos. Para mim isso está errado. Para mim a gamificação é a experiência do usuário. gamificação é aplicar uma dinâmica de jogo não para vender mais mas para melhorar a experiência do usuário. Você só vai vender mais o seu produto se o usuário criar um nível de relação com o seu produto se o usuário criar um nível de relação com a sua marca se ele se sentir identificado com o seu produto ou sua marca. E para isso você precisa criar uma boa experiência entre o seu produto e o usuário. Então o objetivo da gamificação não tem que ser diretamente vender mais. Vender mais vai ser a consequência da boa experiência gerada. Isso vai fazer que venda mais isso vai fazer com que o seu produto seja viralizado disseminado e as pessoas recomendem e o produto venda mais. Mas inicialmente o foco principal tem que ser melhorar a experiência do usuário. Se a gente focar a ideia de gamificação em vender mais produtos a gente está dando um passo maior que a perna na verdade. Então é dessa forma que eu quero abordar a gamificação para vocês. O Adam Loving no livro Gamification It's Not Game Design o nome do livro já deixa bem claro gamificação não é game design a gente não vai criar jogos. Você não pode aumentar o valor intrínseco de algo adicionando mecânica de jogo mas você pode tornar esse valor mais visível. Quer dizer você não vai necessariamente fazer com que o produto venda mais ou deixar o produto mais valioso mas você pode usar a gamificação para ressaltar as qualidades do produto ou até mesmo descobrir novas qualidades para esse produto. Podemos mudar o paradigma e o contexto do visitante de um site ou aumentar o seu engajamento aumentar o engajamento esse é o ponto que a gente tem que se preocupar. Quando a gente aplica uma dinâmica de jogo a gente está querendo aumentar o engajamento do usuário com relação ao seu produto ou sua marca fazendo com que ele crie uma relação mais íntima com o seu produto ou sua marca com que ele tenha uma boa experiência com o seu produto. Quais são as definições de um jogo? Para a gente aplicar uma dinâmica de jogo no nosso produto a gente precisa identificar quais são esses elementos que compõem um jogo. Não necessariamente eu vou aplicar todos esses elementos no meu projeto. Até porque não é um jogo. Eu posso aplicar alguns elementos e eu vou mostrar para vocês inclusive alguns cases que abordam um ou dois elementos de gamificação dentro do projeto. Essas definições aqui são do Andrew Rawlings e do Ernest Adams on Game Design. É o nome do livro que eu extraí essas definições. Então primeira definição do jogo brincar as pessoas jogam para se divertir as pessoas jogam para passar o tempo é uma experiência lúdica o jogo. Segundo fingir normalmente as pessoas estão jogando elas estão fingindo ser alguma coisa ou ser alguém eu posso jogar um jogo como um Counter Strike e fingir que eu sou um soldado eu posso jogar qualquer jogo de RPG e fingir que eu sou um vampiro eu posso fingir durante qualquer tipo de jogo ou na maioria deles. Uma outra característica são as regras todo jogo para ele funcionar como um jogo ele precisa ter ao menos uma regra definida a ser seguida pelos participantes e essas regras elas podem se destrinchar também em uma série de outras definições como por exemplo a questão semiótica a semiótica ela está ligada ao significado dos símbolos como num jogo de baralho em que cada naipe tem uma representação você vê um coraçãozinho ali ele não quer dizer amor ele tem um significado dentro do jogo os números as letras então a simbologia todo jogo tem uma simbologia todo jogo tem uma semiótica que dá significância aos elementos do jogo jogabilidade jogabilidade está ligada aos níveis de dificuldade que você pode ter no jogo normalmente o jogo ele não tem uma dificuldade constante única essa dificuldade ela tende a crescer como no Street Fighter você vai passando de personagem para personagem cada vez vai vindo personagens mais difíceis até chegar nos mestres e por aí vai então essa é a jogabilidade a sequência o jogo ele tem que ter uma sequência lógica para você cumprir o objetivo como no Super Mario que eu tenho as diferentes fases que você tem que ultrapassar até e salvar a princesinha lá no castelo os objetivos do jogo todo jogo tem um ou mais objetivos que tem que ser cumpridos como no Angry Birds que a gente tem que matar os porquinhos isso é um objetivo do jogo condição de término o jogo ele tem que ter na maioria das suas vezes uma condição de término quer dizer um momento X que você atinge e que ele vai finalizar o jogo tem jogos que nunca acabam se você pegar Pitfall ao lado do Atari o jogo não tinha fim mas a via de regra normalmente os jogos eles tem uma condição de término temos também as meta-regras as meta-regras é quando o jogador quebra uma regra pra poder ganhar o jogo ele quebra uma regra não necessariamente ele quebra uma regra mas ele usa alguma brecha nas regras pra se dar bem no jogo como no poker o cara ele pode blefar ele não tá quebrando nenhuma regra se ele dizer que tem um bom jogo se ele apostar alto ele tá blefando isso é uma meta-regra ele usa uma brecha nas regras ou cria um artifício dentro do jogo pra poder blefar e atingir o seu objetivo bom enfim o objetivo do jogo temos sempre o objetivo principal do jogo por mais que eu tenha pequenos objetivos dentro de um jogo como eu posso estar sei lá jogando Tomb Raiden e eu tenho que pegar as coisinhas escondidas dentro do jogo esses são pequenos objetivos mas eu tenho um objetivo grande maior final que é o objetivo maior do jogo bom essas são as definições de jogo tá elementos que compõem o enredo aí de qualquer tipo de jogo o Roberto Martini que é CEO da Cubo CC ele disse uma frase que é a seguinte quando aplicamos gamificação em uma ação há um aumento que varia entre 20% e 30% nas interações com a marca é um conceito novo mas já estamos vendo algumas práticas feitas por aqui Salienta bem o que ele disse um aumento nas interações com a marca ele não está falando um aumento de vendas tá o foco é aumentar a interação do usuário com a marca a relação dele com a marca melhorar a experiência do usuário com o produto vamos usar alguns exemplos de gamificação onde tivemos uma maior interação do usuário com o produto vocês conseguem identificar o que é isso? isso aqui é um mictório mais especificamente o mictório do banheiro do aeroporto internacional de Amsterdã na Holanda tinha uma grande reclamação do pessoal da limpeza nos aeroportos que os homens iam lá com muita pressa e sempre erravam o mictório mijavam na parede mijavam no chão e deixavam o banheiro aquela beleza eles resolveram criar um artifício de gamificação baseado simplesmente na questão objetivo e isso fez com que as pessoas parassem de errar aquilo ali é um adesivo de mosquito é só um adesivinho mas que quando você passa o olho você pensa que é um mosquito está comprovado cientificamente que 99,9% dos homens quando vem alguma coisa na privada ou no mictório que eles podem acertar em cheio eles vão mirar e vão atirar ali então quando eles colocaram esse mosquitinho no mictório fez com que as pessoas quando iam urinar olhavam o mosquitinho tentavam acertar nele quer dizer não errava o alvo o objetivo era acertar o mosquito e aí o objetivo foi cumprido um simples artifício de gamificação fez com que os banheiros ficassem mais limpos melhorou a interação do usuário com o produto vamos assim dizer alguns outros exemplos esse site aqui o Stack Overflow ele tem três modalidades de atividade que um usuário ele pode fazer além é um site de notícias coletivo as pessoas postam as notícias os próprios usuários compartilham notícias nele os usuários eles podem votar eles podem fazer perguntas eles podem visualizar eles podem publicar conteúdo só que quando você vira um novo usuário do site você não pode necessariamente comentar ou você não pode necessariamente publicar conteúdo ainda você precisa realizar algumas tarefas como visualizar um certo número de notícias ou conteúdos ou então votar num determinado número de conteúdos e aí com isso você vai atingindo uma pontuação e quando você chegar na pontuação mínima ideal você ganha o direito de comentar ou ganha o direito de publicar conteúdo tem um outro site que funciona dessa forma também que é o Hacker News as pessoas elas precisam cumprir objetivos dentro do site para desbloquear funções esse aqui é um aplicativo para iPhone da Nike que ele serve para quem faz corridas para quem faz corridas e ele também não se limita ao aplicativo do celular no celular ele já tem algumas coisas legais ele conta por exemplo a quantidade de calorias que você está queimando ele estabelece as suas metas dentro da corrida então você tem que correr até queimar tantas calorias ou você tem que correr pelo menos tantos quilômetros ou então você tem que correr em lugares novos quando você está correndo se o aplicativo vê que você está diminuindo o ritmo ele começa a avisar você olha só falta tanto não para não desiste ele vai te incentivando a correr e dentro do site do Nike Running você também pode visualizar estatísticas do seu treino como as milhas que você correu como o tempo que você correu como as calorias que você queimou você também ganha alguns budgets algumas medalhinhas de acordo com alguns objetivos e você pode compartilhar em redes sociais isso é uma espécie de rede social você consegue comparar os seus resultados com outros usuários então aí tem a questão da competição tem a questão do objetivo então ele também gamifica um pouquinho a coisa da da corrida esse aqui é um aplicativo simples do iPhone chama Clear e ele tem um único elemento de gamificação que é cumprir objetivos esse aplicativo ele serve para a lista de tarefas e aí ele incentiva com que você incentiva você a finalizar realizar essas tarefas a cumprir esses objetivos para você ir eliminando esses objetivos do aplicativo tem um videozinho que mostra um pouquinho como ele funciona eu vou mostrar para vocês e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 As outras pessoas que viram aqui podem pagar aluguel e coisas assim A ideia foi muito boa mas eles não tiveram infraestrutura suficiente Logo no começo uma quantidade muito grande de pessoas baixaram o jogo e o servidor caiu inúmeras vezes e as pessoas foram parando de jogar porque a estrutura, o servidor não dava conta mas era uma ideia fantástica você traz o jogo de tabuleiro da sua infância para dentro do seu contexto social e pode interagir com pessoas de tudo quanto é lugar que você nem conhece mas que frequenta os mesmos lugares que você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Juntou toda a dinâmica do jogo desde você tirar aquelas cartas de sorte poder avançar lugares ou até mesmo ir para prisão o Itaú também participou desse aplicativo ele é o banco que você pode gerenciar o seu dinheiro dentro do jogo de forma fictícia logicamente e a ideia deles era através da geolocalização fazer com que você interagisse com novos lugares e novas pessoas basicamente isso um outro aplicativo bem interessante também de corrida é o Zombies Run esse aplicativo igual ao Nike Running ele também serve para as pessoas que vão praticar corrida só que ele simula que você é um sobrevivente de um apocalipse zumbi e precisa correr para sobreviver do ataque de zumbis então ele estimula o hábito da corrida através do ataque zumbi o jogador é um sobrevivente do apocalipse zumbi e cumpriu uma série de missões coletar suprimentos do ataque zumbi do ataque zumbi etc tudo com limite de tempo curto utilizando GPS o aplicativo identifica o local do jogador e estabelece o mapa das missões caso o jogador se desvie do caminho ou demore muito os zumbis podem pegá-lo então é uma dinâmica do jogo para incentivar também as pessoas a correr a praticar esportes só que lá você tem que fugir de zumbis e isso vai fazer que você consiga correr mais ou que você torne pelo menos a sua experiência de corrida mais lúdica mais divertida vocês sabem o que significa esse símbolo? acho que a maioria aqui conhece né isso aqui é o símbolo o logotipo da iniciativa dharma que visava explorar os potenciais magnéticos e sobrenaturais da ilha de Lost provavelmente a maioria das pessoas aqui devem ter assistido Lost eu era um fã incondicional de Lost e forçava tudo que eu encontrava sobre Lost por aí assisti todas as séries todas as temporadas duas vezes e o interessante de Lost é que além da própria série que passava na TV que a gente assistia foi criado um jogo de realidade alternativa esse jogo de realidade alternativa era o Lost Experience então a ideia até essa frase do New York Times resume bem né uma caça ao tesouro multimídia que usaria mensagens de e-mail e ligações telefônicas comerciais, outdoors e sites da web falsos feitos para parecerem reais então a ideia do Lost Experience era promover um enredo alternativo diferente do enredo da da série que passava na TV mas um enredo alternativo que desse pistas sobre os mistérios da ilha né a grande sacada da série eram os mistérios então como muitos mistérios eram inexplicados durante os episódios as pessoas buscavam na internet formas de descobrir alguns mistérios ou alguma imagem que apareceu de relance na série e tudo mais então os produtores se lançaram Lost Experience é um jogo totalmente baseado na internet promovendo esse enredo alternativo ao enredo da série mas que dava a ideia a possibilidade de você conseguir descobrir alguns mistérios principalmente sobre a tal Fundação Hans que era a fundação que criou o programa Dharma dentro da série e com isso você conseguia juntar pistas para descobrir os mistérios as pistas elas eram diferentes de continente para continente então na Europa eram algumas na América do Sul eram outras e aí você tinha que coordenar essas pistas online no mundo inteiro com outras pessoas para conseguir descobrir de fato os mistérios isso envolvia sites falsos como já está escrito aqui anúncios falsos ligações telefônicas e-mails uma série de informações que você poderia ir coletando na internet e ir juntando os cacos com outras pessoas para descobrir determinados mistérios então foi um jogo e foi muito bem sucedido esse jogo alternativo só fez aumentar muito mais o desejo das pessoas por Lost a vontade das pessoas de consumir esse seriado e fez entre outras coisas esse jogo fez com que Lost fosse o sucesso que foi para todo mundo um outro case que eu acho interessante sobre gamificação é o Bacardi Together eles pegaram simularam um sequestro com a Fernanda Paz ela é uma pessoa muito ativa nas redes sociais então eles fizeram uma simulação de um sequestro com ela simplesmente ela sumiu das redes sociais por um tempo depois soltaram um vídeo no Youtube mostrando que ela foi sequestrada depois de um tempo ela foi fotografada em alguns lugares e aí isso envolve toda uma dinâmica que eles criaram para essa promoção que aumentou o relacionamento dos usuários com a marca esse foi o objetivo tem um pequeno vídeo também demonstrando esse case o isolamento a falta de tempo distâncias e todos os tipos de desculpas Bacardi é uma marca de bebidas vibrante sempre presente em festas encontros e momentos especiais entre amigos nosso objetivo introduzir o conceito Bacardi Together no Brasil e promover a fanpage da marca no país focando duas regiões estratégicas criamos o Esquadrão Together uma força tarefa contra o isolamento para encorajar encontros e interações reais entre as pessoas primeiro o Esquadrão sequestrou a celebridade nacional Fernanda Paeslene uma viciada assumida em redes sociais e atirou do Twitter no dia seguinte ao desaparecimento de Fernanda lançamos um vídeo teaser com o sequestro falso de Fernanda pelo Esquadrão Together cinco dias depois de seu desaparecimento das redes sociais Fernanda e o Esquadrão apareceram em uma festa da Bacardi um dia depois ela voltou ao Twitter e postou um vídeo no qual declarava fazer parte do Manifesto Together em seguida iniciamos a ativação da campanha online e offline convidando as pessoas a se unirem a causa na fanpage da Bacardi onde elas podiam participar de uma promoção para sequestrar os amigos com a ajuda do Esquadrão e levá-los a uma festa com os consumidores já envolvidos no conceito iniciamos a segunda fase da campanha para divulgá-la lançamos o app para facebook Together Status na fanpage da Bacardi o game encorajava encontros entre amigos no mundo real e dava pontos extras aos usuários que convidassem seus amigos e a cada check-in feito nos Together Places os fãs mais Together ganharam diversos prêmios vamos ficar together então esse é um case bem interessante eles usaram diversas dinâmicas de jogos e diversos contextos diferentes tá criaram um enredo né criaram uma história em cima do projeto todo fazendo com que incentivando as pessoas a envolverem os amigos imagina você ser sequestrado por um bando de pessoa de repente jogarem numa festa né então foi um case bem interessante também que envolveu diversas dinâmicas de jogo entre pontuação entre objetivos e tudo mais uma outra coisa interessante sobre jogos e que a gente pode levar para as interfaces dos nossos produtos dos nossos aplicativos dos nossos sites é a questão da interface de entrada do dispositivo de entrada se a gente considerar aqui nos videogames eu tenho diferentes jogos aliás eu tenho normalmente jogos vamos supor Super Mario que existem para vários videogames diferentes então eu posso jogar Super Mario no Super Nintendo no Wii no no DS eu posso jogar Super Mario em vários dispositivos diferentes o jogo muitas vezes é o mesmo só que ele se adapta a cada tipo de videogame cada videogame tem um joystick diferente com comandos de entrada diferentes e o jogo ele se adapta a isso e isso é muito parecido com o que a gente vem cada vez mais vendo na web com relação as interfaces responsivas quer dizer você criar sites e aplicativos que funcionem em qualquer plataforma aqui o exemplo né o é o Instagram? acho que é o Instagram de aplicativos que funcionam em plataformas diferentes como no iPhone no Android apesar de os telefones as plataformas terem interfaces diferentes com dispositivos de entrada diferentes com botões diferentes o aplicativo ele acaba se adaptando a cada plataforma recebendo os comandos de forma diferenciada e tudo mais mas ele funciona de forma idêntica em ambas as plataformas em ambos os celulares assim como os websites responsivos as interfaces responsivas que elas se adaptam aos dispositivos então o mesmo site ele pode abrir de uma maneira no desktop ele pode se readequar para o iPad ele pode se readequar para o celular então isso não é exatamente uma dinâmica de jogo mas é algo que a gente pode aprender muito com jogos há muito tempo jogos vem fazendo isso se adaptando aos dispositivos diferentes e cada vez mais a gente tem que se esforçar para que os sites que a gente desenvolve que a gente produz façam o mesmo se adaptem adequadamente as diferentes interfaces aos diferentes dispositivos e com isso a gente consiga dar acesso a todas as pessoas e atingir todos os públicos então para finalizar o que a gente viu aqui sobre gamificação não devemos tentar transformar produtos em jogos esse não é o objetivo transformar um produto em jogo lança um jogo logo é mais fácil a ideia da gamificação é melhorar a interação do usuário com o produto criar um relacionamento do usuário com a marca melhorar a experiência do usuário não devemos usar essas teorias cegamente e sim adaptá-las às nossas necessidades eu não preciso pegar toda aquela lista de definições do que é um jogo e tentar aplicar tudo aquilo no meu projeto vocês viram que eu tenho cases aqui que usavam simplesmente a ideia de cumprir objetivos certo? essa mecânica deve estar presente desde a concepção não existe a ideia ou não funciona bem a ideia de você pegar um produto pronto e falar bom agora nesse produto vou aplicar gamificação não a ideia da gamificação essa dinâmica toda de jogo ela tem que estar presente desde a concepção do produto pra que ela funcione bem bom conteúdo e usabilidade continuam sendo essenciais não basta a gente pensar que aplicar uma dinâmica de jogo ou como eu venho falando pra vocês aqui na seguidos anos na campus party a usabilidade não é um fator determinante não mas ainda assim é essencial eu não trato a usabilidade como determinante porque pra mim ela é o essencial é o básico toda interface tem que ter uma boa usabilidade e tem que ter um bom conteúdo nenhuma dinâmica de jogo vai se tornar interessante se ela não tiver um bom conteúdo uma boa história e se ela não for usável se não tiver uma boa usabilidade e logicamente não adicione níveis de dificuldade a um produto a pessoa usa um tênis a primeira vez é fácil de calçar depois fica mais difícil de calçar não dá ou um site vai ficando mais difícil de utilizar conforme passa o tempo isso é uma dinâmica de jogo que a gente não precisa aproveitar nos nossos produtos certo? bom gente é isso que eu queria falar com vocês sobre experiências do usuário de gamificação espero que vocês tenham gostado obrigado estou aberto a perguntas o processo de gamificação tem muito a ver com o processo de aprendizagem comportamental né? quando você utiliza determinados objetivos no jogo você está esperando que a pessoa aos poucos vai introduzindo isso na sua vida normal só que tem uma barreira aí no caso do digital que é justamente o que você falou que é a atração do digital principal que é a questão da imersão então só queria saber a tua opinião assim como fazer essa transição desse momento da imersão para o momento da realidade porque as vezes o negócio é tão imersivo que ele não consegue fazer o link de ter esse comportamento depois de ter saído do jogo essa coisa de conhecer bem o usuário é por isso que eu gosto de fazer a ligação da coisa da gamificação com experiência do usuário com o design centrado no usuário você sempre projetar focado no usuário um jogo ele acaba tendo a imersão que faz com que a pessoa saia da realidade mas a gamificação não precisa ser assim os produtos estão dentro de um contexto real então eu posso aplicar a dinâmica de jogo para melhorar essa interação do usuário com a marca mas dentro de um contexto real não necessariamente essa imersão precisa fugir da realidade certo? como o case da Bacardi mesmo que a gente viu apesar de ter uns objetivos apesar das pessoas terem um nível de imersão na brincadeira está dentro de um contexto real são os amigos reais são os lugares reais que eles marcam encontros são festas reais então não necessariamente eu preciso transformar o meu produto num jogo fazer com que a imersão tire o usuário da realidade a ideia é a gente aplicar a dinâmica de jogo mas dentro do contexto real essa sim vai ser uma boa aplicação de gamificação bom dia, meu nome é Fagner eu trabalho com back-end mas sou apaixonado por front-end e estou estudando mais essa parte de design de usabilidade usabilidade, desculpa e na parte de sistemas, de ferramentas para os usuários hoje eu acredito que ela deve ser algo que o usuário tenha vontade de usar e que não possa inibir ele de fazer as obrigações nas ferramentas web, nos sistemas como você acha que isso qual seria uma aplicação da gamificação para melhorar essa interação? tá sei lá, um sistema e resolveu agir e no site de um 120 claro Hino no site Fedora e ele não forces tiveram também esse somente com ambos 40 pontos esse partido força o square é baixa e foi uma mas eu ...do jogo também, você vai sair para isso também, você vai sair para fazer mais fotos de lugares, existem várias competições dentro dele, a pontuação é uma delas, então, normalmente quando o usuário se sente frustrado por alguma coisa, ele busca sanar essa frustração em algum outro elemento, se ele não consegue uma grande pontuação... ...se ele dá brecha para as pessoas buscarem seus próprios objetivos e suas próprias competições através dele. Bom gente, essa foi a última pergunta, queria agradecer a presença de vocês, logo de manhã, que não é fácil, espero que vocês tenham gostado... ...o vídeo posteriormente e as referências também, certo? Obrigado. 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 Obrigado.